Música Pra você ligado comigo agora, Tabraz Blitz Teels, Maicon Queiroz por aqui Tô aqui com São Valdeci, onde eu recebi um convite dele pra vir aqui no sítio dos Maias Gente, você não tem noção de onde nós andamos pra chegar aqui, né? Pra mostrar aquela obra de arte lindíssima Um Cristo esculpido na pedra Olha que coisa linda, gente Realmente é fascinante essa obra de arte feita por São Valdeci Vou mostrar pra vocês Olha que coisa mais linda Na pedra, né? Imagina o trabalho que deu Só pra vocês terem ideia um pouquinho do lugar onde a gente tá aqui Olha, eu acho que tá aqui um pouquinho aqui atrás Às vezes enfrentando uma trilha no meio da mata Olha só Pra poder chegar até aqui nesse local É, e há dois quilômetros de conselheiro É, dois quilômetros aqui de conselheiro pra cá, né? Pega uma estrada de chão, né? E até chegar aqui São Valdeci, fala pra gente como é que foi fazer essa obra de arte? Vamos lá É, essa obra ali foi... eu comecei a fazer através do milagre de Cristo, né? Porque eu não lembrava... eu tive depressão E não lembrava quem era Jesus Cristo, então... Foi a coisa mais favorosa do mundo que eu tive, né? Ah, então eu tive um milagre, graças a Deus, né? Então eu resolvi deixar o nome de Jesus Cristo na pedra Fazer uma homenagem A ele Aí comecei a fazer aqui mesmo sem saber cortar pedra Eu não sabia nada E comecei a fazer E sempre pedindo a ele a proteção E graças a Deus ganhei a cura E vou deixar o nome dele aqui nessa pedra Que isso aqui é um... Muito bonito mesmo E nem pedra eu sabia cortar na época Eu comecei isso aqui sem ferramentas, sem nada Sem ferramentas, sem nada Seis anos Seis anos, nossa Vamos chegar perto ali, vamos mostrar Você acredita que o próprio Cristo guiou o Senhor nisso? Ah, com certeza Para poder te dar inspiração para fazer Essa imagem tão bonita Vamos chegando aqui perto, cuidado aqui A gente vai cuidar, a Ana Paula vai subindo aqui Cuidado Vamos chegando mais perto aqui, né gente? Olha só aqui, que coisa linda É esse Cristo, né? Esculpido na pedra Vamos chegando perto aqui Para você ligado com a gente Ela tem nesse momento Com cuidado, né? Vamos lá Ela tem quase 5 metros de altura E tem 42 centímetros para a pedra adentro Nossa, é muito lindo Vamos tentar chegar perto Você consegue, Ana Paula? Vamos lá, chega perto, cuidado aí Vou mostrar de perto Olha a obra de arte Seu maldeci Seu verdadeiro artista, hein? Não, isso aí foi Jesus Cristo Ele que é o artista Olha, só está de parabéns Muito bonito mesmo Se o pessoal quiser vir aqui Visitar e conhecer Pode? Em qualquer hora Que for Mesmo que eu não te veja aqui Pode entrar aí Legal, legal Só se eu procurar, gente Seu maldeci Ele fica aqui no final do Morro dos Maris Você pega uma estrela de chão, né? Seu maldeci Vai embora, né? Num sítio que tem na localidade Só está de parabéns, viu? Que Deus abençoe o senhor E sucesso, tá? Sempre abençoe, tá bom? Esse parabéns eu vou dar para Jesus Cristo Porque se não fosse ele Eu não estava aqui Vamos mostrar mais um pouco dessa imagem Muito bonita essa história mesmo Do seu maldeci Para você que está ligado com a gente aí É, quem quiser vir visitar pode vir Pode vir, né? Final do Morro dos Maris Pode vir, pode vir, gente Porque o lugar é lindo E... É uma história de fé, né? O senhor Valdeci Ele conseguiu aí Se curar da depressão O senhor acredita que Para a pessoa hoje Sair da depressão É, o interessante é isso É, muita fé em Deus E tem uma atividade Que ela Segue naquilo Ele tem a fé Tem que ter fé em Jesus Cristo, né? E ele usar a inteligência, né? Porque a depressão Ela cobra a inteligência da pessoa Então a pessoa faz coisa sem saber Ele se mata sem saber Ele estrupa sem saber Ele faz tudo sem saber Então ele usando a inteligência Para ele contornar essa situação Porque a depressão Ela cobra a inteligência dele E tira o ânimo Então a pessoa usou a inteligência E a fé Ele sai dessa depressão Porque eu saí É legal, bacana, viu? Sua fé em Deus Usando a sua inteligência Você vai conseguir fazer Obras como essa Mostra, Ana Paula Mais uma vez Olha só Um Cristo Esculpido na terra Parabéns, seu Valdeci Gente, direto aqui então Do bairro É, e parabéns Para Jesus Cristo E parabéns para Jesus, né? Isso Palmas para Deus Porque ele é o maior Tá bom? Direto aqui então Ao vivo aqui do bairro de Maia Vamos, gente Desce aqui, Ana Paula Vamos virar para cá Vamos tentar encerrar aqui Que só vai descer Cuidado aí, Ana Paula Seu bom que vocês estão vendo A imagem ao vivo aí, gente Da Do local aqui O local de mato é fechado Vem cá, São Valdeci Vamos encerrar junto Com o Salvador Assim que nos pés do Cristo Porque A gente acredita Que é nos pés de Jesus Que você deve Sempre pedir Para que ele possa Proteger a sua família Proteger o seu lar A sua casa É com fé nele Que a gente vence As barreiras da vida Assim como o São Valdeci Venceu a depressão Encerrando por aqui então A gente ao vivo Mostrando essa belíssima imagem Do Cristo Esculpido na pedra Pelo São Valdeci Aqui no bairro Dos Maias Em Nova Friburgo Maicon Queiroz Para o Blitz News